Opa, esse é o pessoal, eu sou o Alexandre, voltei com o décimo episódio de South Park, The Stick of Truth. Não, garoto, você não quer estar no lado errado disso quando o armário do zumbi caiu, pense no que você está fazendo. É assim, cobars. Não, garoto, eu nunca me esqueci duas vezes. Bom, vou atacar aqui no superpeito. Espera aí. Como é isso? É, vamos para um duelo que provoca um pouquinho muito, provavelmente eu vou perder, pessoal. Estou sem vida. Preciso começar já me curando. Pronto, agora usar o poder de assassinato no parce lá de trás. Aqui, ó. Tome, sofra. O golpe. O bando eu vou usar a marretada nele. Não posso usar nele, a marretada. Bom, esse que morreu já. Então vou usar a habilidade. Essa aqui, ó. Tomaraço. Golpe. Em um contraço. Eu gosto de lidar com o Armando. Meu! Ah! Martelo do caos. Wow. A verdadeira, pessoal. É isso, cara? já era, falta só um falta um só o 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 eu acho que foi fácil demais isso aqui eita porra e agora 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 uma luta de gol pegou o o o o o não posso porque estãomos fortes precisa quebrar nossas nossas magias e o cheese o o o o o Toma isso Eita Bom, vou sair a poção de saúde Para me livrar dos efeitos negativos E agora Aqui, ó Morreu Isso aí, fujam aqui, não Fujam Agora eu estou em tamanho reduzido Eita, porra Foi Temos uma nova melhoria disponível Eita, porra 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 O que é esse? Boa, preciso fazer isso. Bom, vou precisar de um todo o seu nome. Basta. 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 Tchau. 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 Bom, agora temos 3 atos, vou tocar uma bola neles. Bacana, hein, pessoal? E outra vez. Bom, agora eu tenho que me curar. Beleza, agora habilidade de assassinar. Deu assim, ó. Morte dos mil cortes. Quero testar isso aqui. Não entendi muito bem. Morte dos mil cortes. Morte dos mil cortes. Não entendi muito. Isso é briga. Briga, 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 briga. Morte dos mil cortes. Morte dos mil cortes. Morte dos mil cortes. E se eu usar sonda? Não. Espere, aqui é o poder do peito. Opa. Opa. Bem, vamos para a batalha. Acho que é só um rato, né? Só um porque dois são mortos. Hahaha. Vou executar. Muito bem. Agora, é claro, a bola super saltitante. Agora, o item de cura. Com toda certeza. Tamanho grande. Para me curar. Vamos executar. Toma. Rato feio. Rato feio. Rato feio. Rato feio. Bom, agora vamos confrontar os gnomos. Ok, eu vou começar com o poder da bola soctante. Muito bem. E de novo. Eita. Agora posso de saúde. Pronto, estou curado. E tome bolinhas. Outra vez. Beleza. Agora falta só encarar o chefe dos gnomos. Ou ao menos o cara que tem o poder. Eu não vou te mudar de volta. Eu não me importo o que você faz com mim. Você não pode deixar de ir. Você não pode deixar de nos pegar os gnomos. Não. Você tem que ir e começar a perguntar as perguntas. Bem, agora você vai ver o poder verdadeiro do gnomos. Agora você tem que ir. É hora de fazer alguma coisa real. Quais são as habilidades do gnomo? Estou em um horário aqui. É hora de ir e ir para ver. Não, não. Ele não pode ficar atordoado. Beleza. Mas ele não... Não ficará atordoado. Ele ficará executado. Agora. Não? Beleza. Beleza. Tenho ainda mais um ataque. e aí e aí e aí e agora eu quero vou roubar ele pessoal só para ver beleza eu roubei tomessa agora o item de cura pronto e claro que a pulhalada pelas costas o opa o matrix fugindo das bolas O que é isso, porra? O que é isso, porra? Não, mas ele tá ficando fraco também, pessoal, opa. Talvez. Quase, metade. Mas o Goblin morre. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você pode crescer pequeno ou grande quando você sente. O que é isso? 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 É na verdade... Eu estou encerrando por aqui o episódio E se você curtiu, não esquece de deixar o like para ajudar Se você curtiu, fique à vontade e deixe o dislike E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal Temos vídeos quase todo dia E aí Tchau E aí E aí E daí é isso, pessoal. Valeu. Falou aí. Até a próxima. Fui.